Desmondós, a história famosa de um filme, daquele militar num conflito, no contexto norte-americano, que era totalmente pacifista, mas teve que ir à guerra e resolveu fazer de tudo para salvar as pessoas. O lema dele era Até o Último Homem. Quando a gente olha esse cenário, a gente pensa, que mundo é esse que a gente está vivendo? Parece que as pessoas perderam o caminho. Foi assim no tempo antigo, no Antigo Testamento e na própria época do nascimento de Jesus, no período do Novo Testamento. A pergunta é, se tudo assim for ameaçador, você tem convicção firme e inabalável como Desmondós tinha? E você, nesse ambiente de perda de referência e descaminho e, de fato, uma trajetória de perdição, você teria sintonia com Deus a ponto de ser o último homem, a última mulher, a última pessoa, aquele que manteria a sua fidelidade diante de Deus? Acompanhe agora a nossa mensagem sobre esse tema tão importante, esse desfecho cronológico de mais um ano aqui na IBNU, comunidade saudável para o mundo melhor. Não se esqueça, se inscreva no canal, aperte o sininho e seja você também um parceiro da IBNU. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este momento de reflexão na Palavra de Deus, especialmente quando estamos nos lembrando da importância do tempo, a importância dos ciclos da vida e o desfecho de uma ocasião que nos leva a um novo momento e a importância de refletir a luz da Palavra Divina para caminhar na nossa vida. Aquela coisa especial lá do Salmo 90, pedindo a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E para pensar sobre isso, eu queria chamar a sua atenção para o que a Bíblia nos apresenta lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 7. E eu queria que você pensasse comigo sobre um tema que a gente pode chamar até o último homem. pensando sobre a vida e a trajetória de João Batista. Diz o texto o seguinte. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus. É maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Esse texto chama muito a nossa atenção, porque ele vai nos falar da relação extraordinária da figura de Jesus, o Messias, com o profeta que tem o papel especial de apresentar Jesus, que é João Batista. Curiosamente, nós vemos aqui Jesus falando sobre João, e ele diz, olha, o que vocês foram ver? Vocês foram ver alguém lá no deserto? E, diferentemente do que a gente imagina, alguém de perfil muito especial, alguém que talvez estivesse com roupas finas? Não, ele é um profeta, João, até o nome dele, Yohanan, que tem a ver com o nome de Deus e a palavra misericórdia, graça, mostrando que alguma coisa especial está relacionada com a mensagem que ele vai trazer. E ele é nitidamente apresentado como aquele que é o mensageiro que prepara o caminho para o Messias, Jesus. E é interessante, porque eu tenho visto boa parte da nossa trajetória cristã, e muita gente fala, não, olha, eu queria ser como Davi. Até tem cânticos infantis, né? Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como o Rei Davi. Pessoas falando que eles gostariam de ser como Salomão, ou como Moisés, ou até mesmo como apóstolo Paulo, mas quase ninguém na minha vida eu vi, acho que na verdade ninguém, dizendo, olha, meu sonho é ser como João Batista. Curiosamente, João Batista é apresentado por Jesus aqui como alguém que ultrapassa todas as expectativas em termos de vida diante de Deus. Entre os nascidos de mulher, ninguém surgiu que nem ele. Somente agora, com a chegada do Reino de Deus, que vão surgir pessoas que estarão aí acima dessa caminhada de trajetória de João Batista. E o Reino de Deus chega com essa proposta da gente usar da força, ser tomado a força, força contra si mesmo, no sentido de renúncia, no sentido de colocar a prioridade no reino e não ser refém da sua própria vontade e pecado. E aí a gente vê que João faz essa ponte daquilo que é o Primeiro Testamento, a lei e os profetas, e agora a chegada do cumprimento da aliança de Deus com Davi na pessoa de Cristo Jesus. Por isso os profetas profetizaram a lei, os profetas profetizaram até João. E assim, agora, ele é aquele que veio ter esse papel especial. Ou seja, é muito importante olhar para a realidade de João Batista. Mas é interessante que Jesus diz, é curioso isso, a gente dá muita atenção a elementos secundários sem se importar com o que é essencial. E Jesus diz exatamente isso. Olha, vocês o tempo todo estão dizendo que João Batista é um sujeito meio estranho, porque ele jejua, ele não bebe vinho, ele é meio estranho, está lá no deserto. E aí você diz, nossa, esse cara tem demônio. E aí vem Jesus vivendo uma vida muito comum, e ele participa de festas, de casamentos, convive dentro do contexto social. Ah, esse aí é um comilão e beberrão. Ou seja, a incoerência de vocês que não querem saber do reino de Deus chama a atenção, porque se vem de um jeito, vocês criticam, se vem de outro jeito, criticam também. Agora, para a gente entender esse cenário, aliás, estamos falando aqui até o último homem. Ou seja, parece que de alguma maneira, eu me lembro até de um filme que fala disso, daquele famoso soldado de uma história de conflito chamado Desmond, que vai ali tentar servir na guerra, sendo plenamente pacifista, e ele vai atrás de salvar a vida das pessoas, consegue salvar 75 indivíduos, e o contexto ali envolve esse desejo de ir até o último homem, ou seja, até o ponto final. E aqui nós temos uma coisa meio paralela com isso, né? Até onde é possível encontrar algo que tenha a ver com a realidade da vida de Deus na realidade das pessoas. Então, vamos olhar para isso e ver o que é que nós aprendemos. A primeira coisa, assim, muito importante para a gente destacar, e que não está tão claro para todo mundo, é que para entender o cenário da proposta bíblica, a gente precisa dar uma olhada na geografia da Terra. Veja que coisa interessante. A Terra de Israel tem uma paisagem geográfica muito diversificada. Você vai ver, por exemplo, lá no norte da Terra, você vai encontrar o Monte Hermon, onde tem neve, você vai encontrar a região ali em São João de Acre, no extremo norte, e depois você tem a área fértil da Galiléia, alguns lugares que até parece que você está, assim, em ambientes semelhantes ao que você vê na França, na Alemanha. Depois, a gente tem a região montanhosa de Jerusalém, que é toda peculiar, e a área mediterrânica, onde você tem praias que lembram o Nordeste brasileiro, até mesmo lugares como o Rio de Janeiro. E quando a gente vai para a região desértica, é impressionante, são tipos de deserto diferentes, e eles são distintos mesmo e muito desérticos, lugares assim, onde cai uma garoinha uma vez por ano. Então, quando a gente pensa na trajetória histórica, na história da fé, todo esse ambiente de deserto, região fértil, como, por exemplo, é a região da Galiléia, por exemplo, dá uma olhada aí como é que é essa área fértil quando a gente vê uma paisagem que envolve o mar da Galiléia. Por isso você vê os cultos de fertilidade tão discutidos na história bíblica no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que você tem isso, quando você vai para a região bem desértica, por exemplo, perto do Mar Morto, parece que você está, assim, vendo algo que parece a lua, algo absolutamente diferente, muito desafiante, que a gente jamais poderia imaginar. Então, olhando para isso, vale a pena ver o que nós temos no ministério de Jesus. Então, veja só, Jesus faz o seu ministério na terra de Israel. Mas aí dá uma olhada no mapa para você ver, por exemplo, os pontos 1, 2, 3, 4, 5, para a gente ver exatamente o que temos aí. Nós temos, por exemplo, o lugar do batismo de Jesus, aí ao norte do Mar Morto, pertinho de Jericó, nessa região do deserto. O relato do Evangelho de João fala de uma localidade chamada Betânia, além do Jordão, Águas de Salim, a região ali é uma região desértica, perto de Jerusalém, que é a cidade mais importante da região da Judéia, onde Jesus está muitas vezes quando vai a Jerusalém ou nas imediações. Agora, ao mesmo tempo, lembre-se que Jesus é criado em Nazaré, região mais ao norte, Mária já um pouco ali, bem mais fértil do que a parte sul, que está pertinho de Jerusalém, e há uma localidade que é, digamos, o início da Galiléia. Agora, o ministério principal de Jesus se dá ali em torno do Mar da Galiléia. Você pode ver bem aí no mapa para a gente localizar e ver direitinho, até para você perceber essa dimensão de onde Jesus sai, para onde é que ele vai. E nós temos, finalmente, a cidade, que é a cidade ali que é a sede da atuação de Jesus, que é exatamente Cafarnaum, na parte noroeste do lago, ali pertinho de Corazin e Betsaida. Entendendo esse cenário geográfico, aí a gente precisa caminhar aqui para compreender essa realidade de maneira mais significativa. Chama atenção o fato de que quando a gente pensa no deserto, a gente pensa no deserto inicialmente na Bíblia como um lugar assim meio ameaçador. Lembra lá no tabernáculo, quando você lê, por exemplo, Levítico 16, fala até do bode, emissário, que era mandado para o deserto. Os raelitas estavam ali no seu acampamento e a parte, digamos, mais assim pura e sagrada era o tabernáculo, com toda a sua área, depois o acampamento, depois tinha a parte fora do acampamento e o lugar mais impuro e ameaçador era o deserto. Curiosamente, quando a gente vê o caminho da história de Israel, em que nós vemos Deus agir com redenção e até mesmo escolher para si uma cidade onde ele haveria de colocar o seu nome, que é a cidade de Jerusalém, mas, infelizmente, aquilo que era um ambiente de bênção se torna um ambiente ameaçador. Então, historicamente, desde os tempos dos profetas, além de você ter toda essa situação que envolve a corrupção da cidade, a mensagem deles, inclusive, como Jeremias vai fazer, trazendo a mensagem de que Deus haveria de trazer juízo sobre a cidade, você tem até mesmo a crítica da cidade em Gênesis capítulo 4, com a história de Caim e seu desdobramento. Então, é curioso que, de repente, num cenário muito peculiar, nós vemos uma outra maneira de entender a realidade, a função do deserto. Nesse sentido, a gente vai ver que o deserto se torna uma espécie de ambiente de refúgio, refúgio de genuinidade, refúgio da cidade corrupta. E nesse ambiente, na época de Jesus, é interessante demais. Por isso que é tão importante a gente pensar na nossa vida, cada vez que passa um ano, cada vez que a gente fecha um ciclo, de dar uma avaliada na nossa caminhada, para perceber se a gente foi levado pela corrente ou se a gente está numa sintonia diferente. No contexto da época de Jesus, a situação era simplesmente terrível. A gente não faz ideia. O que acontece? Você tem o domínio romano cruel sobre a terra. Esse domínio está debaixo dessa aliança perversa que envolve a casa erodiana. Os impostos de Roma são assustadores. Existe uma realidade de injustiça muito difícil de gerenciar nesse contexto. E, ao mesmo tempo, a esfera religiosa está comprometida e corrompida. Tanto no que diz respeito de como a gente lida com a interpretação da lei, que é o grande drama que aparece na discussão de Jesus com seus oponentes, como também aquilo que vai aparecer na administração do que se passa no templo, por exemplo, sob a administração dos saduceus. Então, o ambiente, as descobertas arqueológicas, os estudos históricos revelaram muito desse ambiente, vamos dizer, cheio de desesperança e frustração. E olha só o que acontece, essa gente, né, que não está ligada mais com esse ambiente do templo, ou não está mais ligada com esse contexto religioso que se corrompeu, e que também não entra naquela, olha, nós temos que nos unir aos elotes para sair por aí matando o romano, esse pessoal diz, sabe de uma coisa, pessoal, a gente precisa conservar a nossa pureza e a nossa genuinidade, então a gente só tem um lugar para ir, esse lugar é o deserto. Por isso é interessante as descobertas que nós tivemos na comunidade de Qumbram, essa comunidade que se entendia, se apresentava como Yahad, ou seja, os que viviam juntos. ali no deserto da Judéia, ao norte do Mar Morto, foi descoberto um grande tesouro de manuscritos bíblicos, os famosos manuscritos do Mar Morto, a partir de 1947, e hoje a gente pode ver, né, que é interessante quando a gente vê a história de João Batista, que nesse ambiente de corrupção, que nesse ambiente de afastamento e até mesmo de desesperança, a gente percebe em João aquilo que a gente pode dizer assim, parece que nós estamos diante do último homem. Parece que todo o sistema se foi, parece que a coisa realmente está diante de nós, diante de um cenário em que a gente não tem muito o que esperar. Então você vai ver, interessante, que em que foi encontrado em Qumbram, você pode até ver, não só o ambiente, o local, mas até mesmo que era o refeitório dessa comunidade, muitas vezes chamada por muitos de os essênios, a gente vai ver que era um espaço limitado, talvez estivessem sempre ali em torno de 200, mas a comunidade podia ser maior e gente estando ali em volta, era gente que entendia que nós não temos mais nada a fazer a não ser esperar o fim do mundo. De modo que nesse ambiente, olha que coisa interessante, a coisa perdeu o caminho de tal maneira que a partir do que nós vemos nesses, vamos dizer, piedosos devotos do deserto, eles estão dizendo o seguinte, olha, Deus não tem mais nada a ver com o templo suntuoso de Jerusalém. Até mesmo os manuscritos que nós encontramos lá, é muito possível que gente que tenha se decepcionado com Jerusalém tenha pegado os rolos, os pergaminhos e ido para o deserto dizendo, não dá mais, e é tanta gente assim hoje, não é verdade? Tem hora que a gente vê o comércio tão definido na religião, a gente vê tanta atitude, assim que não faz sentido, a gente vê falta de genuinidade, a gente vê tanta coisa estranha que a pessoa de fato não sabe o que fazer. Foi mais ou menos o que nós temos aqui. Essas pessoas dizem que, olha, Deus não está mais interessado em lugar, nem na cidade, nem na construção. Existe uma ideia que abre um caminho para uma ideia de um templo que envolve um sentido de templo espiritual, por causa do que tinha acontecido, porque o cenário era absolutamente problemático. Se era problemático do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, a coisa era assustadora. Por quê? Porque Heródios, o grande, que na verdade nem judeu não era, era de uma família de edomitas, chamado também de idumeus, que havia entrado no judaísmo, mas claramente não tinha qualquer conexão espiritual verdadeira. E ele, então, numa espécie de parceria com Roma, passa a ser o grande representante de Roma governando Israel em sintonia com o Império Romano e o seu governo é cheio de crueldade. O homem era tão terrível que simplesmente, das mulheres com quem ele se envolveu e se tornaram suas esposas, a que mais ele amava ele matou. Para você ter uma ideia, uma espécie de perversidade. Esse é o Heródio desligado à matança das crianças em Mateus capítulo 2, para a gente ver de quem que a gente está falando, e que fez construções gigantes, impressionantes na terra de Israel, pelo menos 13 delas, e tudo isso custou caro ao povo que sofreu debaixo dessa dominação, que, ao mesmo tempo, se torna uma conexão político-religiosa perversa que leva esse povo a desesperadamente pensar quando é que vai chegar a salvação de Deus e quem, de fato, é sério e sincero e não tem como aguentar isso. E essa gente, de modo geral, está identificada com o deserto. É curioso que dos filhos de Herodes vale a pena ressaltar, como a gente pode ver aí no nosso gráfico, o Herodes Filipe, que estava na Galiléia, e o Herodes Antipas, que está ligado ao julgamento de Jesus, e que, como nós sabemos, não é sem razão, estamos falando de João Batista, que exatamente por causa de Herodias, que tinha um envolvimento complicado com os dois Herodes, os dois irmãos, e a sua filha Salomé dançou, e por causa daquilo que aconteceu, João Batista é morto, decapitado de uma maneira cruel, então você vê não só o cenário religioso, mas o cenário político numa espécie de união perversa em oposição àquilo que era a última realidade de genuinidade de relação com Deus que a gente via na vida de João Batista. mas prosseguindo nesse entendimento do que nós encontramos na palavra divina, vale a pena a gente ver o que que diz a Bíblia no texto de Mateus, capítulo 3, quando apresenta pra gente a realidade do que temos em João. o texto nos diz o seguinte, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem fruto que mostre o arrependimento. Interessante ver como é que João Batista é apresentado aqui no texto que mostra com detalhes quem ele é. Veja que ele está, na verdade, batizando ali perto da região de Cunhã, o norte do Mar Morto, até que se discute que tipo de proximidade e relação que ele teve com esses da comunidade de Acre de Cunhã, mas chama atenção que João Batista está num lugar onde todo mundo que vem, especialmente da Galiléia, mas também até mesmo do sul, passa ali, junto ao Rio Jordão, e antes de subir para Jerusalém encontra um ponto, então toda vez três grandes peregrinações todo ano, na ida e na volta, João Batista está num ponto fundamental. e ele está trazendo essa mensagem de Deus e o que chama atenção é a descrição de quem é João, João, este que é, em termos de fidedignidade da palavra divina, é o último homem e este João é aquele que aparece no deserto, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E o que aparece de modo especial que a gente fica pensando, nesse ambiente de tanta necessidade do ponto de vista das expectativas messiânicas, da realidade social, do contexto de fragilidade espiritual, a gente pensa onde é que Deus vai agir? Como é que vai ser esse caminho da parte de Deus, o que é absolutamente inesperado, improvável, é que tudo se inicia através da voz que clama no deserto. E de maneira absolutamente assim, até mesmo exótica. João Batista é aquele indivíduo que nesse ambiente religioso onde todo mundo quer mostrar o seu figurino de santidade, João Batista está lá vestindo roupa pelo de camelo, ele está lá no deserto dizendo palavras que a maioria dos religiosos nem querem ouvir, eles vão até lá curiosos para ver exatamente o que está acontecendo e também pouca gente é adepta da dieta de João Batista, comendo gafanhotos que tem gente até hoje tentando tirar os gafanhotos de João Batista e tentando transformar em outra coisa, com mel silvestre, e certamente ele não é uma referência para a maioria dos religiosos através da história. Agora, essa mensagem de que o preparo do caminho do Senhor para trazer salvação e abrir essa chegada dessa era messiânica, essa entrada na redenção que invade a história para trazer o reino de Deus, João Batista vem no deserto e menciona isso porque essa é a palavra que nós temos lá em Isaías capítulo 40. E o que nós encontramos em Isaías capítulo 40, o texto bíblico é muito especial e chama a atenção. Ele vai dizer consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, nahamu, nahamu, ami, abertura da segunda parte de Isaías que fala do consolo depois do que aconteceu no exílio. Encoragem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto prepare o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Que coisa, que figura extraordinária daquilo que envolve esse trabalhar de Deus para que o caminho esteja preparado para a chegada do rei e do reino que vai fazer todo o grande caminho da salvação. Agora a gente pensa nesse cenário tão conturbado, tão corrupto, tão problemático, tão pecaminoso, tão assustador e terrível, quando Deus vai agir por esse caminho inusitado do deserto, o deserto que nos coloca sozinhos conosco mesmo, que nos faz sentir de maneira mais intensa a nossa fragilidade, que nos abre um caminho possível de expressão de religiosidade não artificializada. É tão interessante ver que assim como no cenário da história a gente vê a figura daquele que ninguém está vendo, porque ele está fora do cenário dos ditos protagonistas da história, nós vemos um agir silencioso e poderoso do Espírito de Deus. Por isso que não é sem razão que nós vamos ver uma sintonia interessante entre João Batista e Jesus. E olha que coisa interessante, vale a pena mencionar o que nós podemos ver, que Jesus, conforme nós vemos nos evangelhos, foi concebido por obra do Espírito Santo. João Batista, curiosamente, como um caso único, foi cheio do Espírito Santo antes do nascimento. A mãe de João Batista, também Isabel, foi cheia do Espírito Santo. E nós vemos Zacarias, o profeta, ele profetiza nesse caso, cheio do Espírito Santo no capítulo primeiro de Lucas. E olha que coisa interessante, significativa, Zacarias tinha função sacerdotal no templo. E aí, nós vamos ver o Espírito revelando também a Simeão sobre o nascimento do Messias, e ele vai reconhecer isso em Jesus. Vemos João Batista profetizando que Jesus haveria de batizar no Espírito Santo. O Espírito Santo desce em forma de pomba no batismo de Jesus, quando nós vamos ter esse encontro de Jesus com João Batista, e o Espírito conduz Jesus ao deserto, inclusive, na sua batalha ali contra a tentação, e Jesus recebe o Espírito sem medida. Nesse momento especial, glorioso, extraordinário, que nós vamos ver aqui, a gente observa que a fidelidade de um indivíduo como João Batista, em sintonia com esse agir silencioso e sem controle do Espírito de Deus que vai apresentar o que ele faz na vida de Jesus e de João Batista, nós vemos a expectativa que se tem da chegada desse reino que vai trazer justiça, vai ter a manifestação plena da verdade, vai ter a chegada dessa misericórdia de Deus, ou seja, há uma administração no transcurso do tempo, o tempo que é a nossa preciosidade, o calendário que nos mostra a nossa limitação, a necessidade de olhar os ciclos da vida e sintonizar a nossa vida diante da nossa liberdade e responsabilidade perante Deus, é muito impressionante a beleza e a qualidade extraordinária do ensino da palavra de Deus. E olhando para esse cenário com mais clareza, nós vamos ter uma grande surpresa, porque quando o texto bíblico vai falar de João Batista, se a gente já olha para aquele profeta meio estranho junto ao Rio Jordão com a sua roupa de pele de camelo e todo o seu jeitão tanto quanto exótico e fora do perfil religioso convencional, veja que coisa interessante, o texto vai falar de João Batista apresentando com ele como Elias. E quem é Elias? Elias é o profeta João Batista aparece como esse novo Elias, Elias que viveu lá no século antes de Cristo e confrontou Acabe e Jezabel nos momentos mais terríveis da história de Israel e esse Elias aparece aqui e é curioso, aliás, a arqueologia até achou o selo de Jezabel em 1964, comprovando o elemento histórico por trás dessa figura um tanto quanto sinistra do texto sagrado. Agora, se a gente já olha para João Batista com pouca esperança, imagine que pensar sobre Elias, né? É impressionante, João Batista aparece como um indivíduo solitário, é alguém que é meio sozinho, de fato ele é meio que o último homem e chama atenção porque a inspiração que vem a ver com a promessa de Deus que aliás está lá em Malaquias que no desfecho no final no último profeta do Antigo Testamento a gente tem aquela coisa do profeta Elias virá Eliahu Hanavi e Avô e aí esse profeta vem e Elias vem, né? João Batista vem no espírito e poder de Elias mas Elias é tão estranho e exótico e único como João Batista ah, Elias Elias chorou diante de Deus Elias ficou desesperado Elias era totalmente improvável Elias diz Senhor acabou não tem mais ninguém mataram os teus profetas acabaram com tudo e agora o pessoal está tudo adorando Baal e eles estão tentando me matar Senhor não sobrou nada e Elias até na fragilidade quando perseguido por Jezabel e Acabe ele foge e é curioso ele foge para o deserto porque o deserto é o lugar onde Deus encontra com Israel depois de libertado é no deserto que a lei de Deus é dada é no deserto é que alianças se estabelecem ex do capítulo 19 nessa parceria amorosa inquebrável entre Deus e o povo é no deserto que Moisés tem o seu encontro único e diferenciado com Deus e ali é interessante que Elias quer fugir para chegar a Oreb talvez pensando que bênção do deserto eu posso ter interessante gente eu me lembro de Hebreus 11 dos quais o mundo não era digno gente que tinha uma relação diferenciada com Deus e que chama a nossa atenção porque olha para a sua vida nesses últimos meses nesse ano na sua caminhada o quanto de autenticidade existe em você o quanto a sua relação com Deus é medida por causa dos outros por causa do que está na moda por causa do tipo de mentalidade que passou a ser predominante por causa de A B ou C em vez de ser uma relação de fé espiritualidade definida na sua relação com Deus Elias pode ser o último homem ele não abandona sua relação de fidelidade com Deus João Batista não tem ninguém depois ele vai ter alguns discípulos mas ele é alguém que não tem apoio de expressão religiosa nenhuma sobre a vida dele e olhando para esse cenário tão extraordinário e único que nós vamos encontrar é interessante a gente ver e você pensa olha que coisa João Batista batiza Jesus Jesus tem um batismo simbólico em favor do mundo ali e vem que ele chama de cumprir toda a justiça mas a gente não imagina o batismo cristão que história é essa João Batista acordou e falou puxa deixa eu inventar um ritual legal hoje na verdade o que acontecia é que os judeus tinham a famosa prática de se lavar ritualmente no mikve num lugar numa espécie de tanque de banho ritual por causa da lei de Levítico inclusive isso era algo altamente higiênico que os ajudou muito na sua trajetória histórica e aí é curioso porque mesmo num lugar como o Kunran ali no norte do mar morto totalmente desértico e seco a gente encontra ali como você pode ver tanques de purificação ritual e que eram tão importantes e necessários mesmo sem água o pessoal não deixava de dar a devida atenção à lei porque conforme nós sabemos esse banho ritual era algo que existia cerimonial que tinha a ver com vários elementos de impureza como você pode constatar aí na na descrição que aparece no nosso quadro várias coisas que incluíam essa impureza a pessoa fazia isso cumprindo aquilo que aparece na Torá particularmente em Levítico e só que essa prática se tornou essencialmente ritual e cerimonial João Batista então dando origem aquilo que tem essa essa base que vai se tornar o batismo cristão aqui nós temos arqueologia do batismo João Batista diz pessoal agora chegou a hora do banho definitivo o lavar não é só ritual e cerimonial agora chegou a hora de diante do fato de que o reino de Deus está entre nós a gente precisa entender a grande realidade que é preciso de arrependimento e fé então você precisa dar um reset na sua vida você precisa ter esse novo nascimento você precisa ter digamos assim o banho definitivo na proclamação da chegada do reino de Deus aí a gente entende esse cenário com uma clareza muito grande e em sintonia com isso nós vamos ver o que que esse batismo que é a expressão da sincera purificação através do perdão que é dado por aquele que reconhece o Messias Jesus e recebe a salvação nós vamos ver essa sintonia com o Espírito de Deus por isso que a gente vai encontrar a referência ao batismo com o Espírito tanto em Lucas como em João quando Jesus anuncia que vocês agora estão sendo batizados com água mas serão batizados com o Espírito Santo porque aquilo profetizado em Joel capítulo 2 que vai se cumprir plenamente em Atos 2 já está presente porque o reino de Deus chegou de tal forma que nós vamos encontrar o Espírito Santo descendo em forma corpórea sobre Jesus e dizendo tu és o meu filho amado e em ti eu me agrado mostrando essa ação especial do Espírito de Deus porque o reino chegou em definitivo a coisa especial nessa realidade toda é a gente vê que toda essa grandiosidade do reino está presente aqui através de um indivíduo assim como Deus fez com Elias preservando Israel na sua fidelidade um indivíduo frágil como ele manteve a sua história de redenção da mesma maneira acontece de modo um tanto quanto inesperado inusitado diferente através de João Batista e aí nós vamos para o desfecho do entendimento da palavra de Deus quando a gente vê como é que João anuncia Jesus e é muito especial e muito bonito olhando para o texto nós vamos ver o destaque que João apresenta sobre Jesus ele vai dizer lá em João capítulo 1 verso 14 o verbo tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória glória como do unigênito vindo do pai cheio de graça e de verdade João dá testemunho dele ele exclama este é aquele de quem eu falei aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça pois a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo aqui muito interessante vale a pena olhar a coisa como temos no grego rote ronomos de amo e seus e doce e haris que aletheia de Jesus Cristo e guênito interessante haris que é a palavra graça e aletheia que é a palavra verdade que aparecem como palavras mais importantes nessa chegada do reino ou seja o que significa Jesus propriamente dito graça e verdade mas essa expressão como já chegamos a estudar aqui traduz a expressão hebraica recebemos graça e verdade significam amor incondicional inquebrável e verdade também significa fidelidade ou seja isso significa bondade significa amor fiel e leal e ao mesmo tempo verdade e fidelidade por isso a gente começa a perceber aqui até onde vai a nossa relação verdadeira com Deus isso se manifesta em sintonia com a mensagem de João com quem é Jesus se a gente está sintonizado com Haris e Alefeia com Hesedvemet de tal maneira que a pergunta para nós hoje aqui é como é que funciona como é que tem funcionado no último ano a sua vida que tipo de relação você tem com o reino de Deus você é do grupo dos ritualistas que está preocupado lá como é que a coisa está acontecendo dentro daquilo que parece você está vendo nossa João muito esquisito nossa Jesus é muito aberto é assim você é do grupo dos legalistas que estão tentando analisar a lei como instrumento de poder e dominação transformando a espiritualidade numa ética absolutamente controlada por seus próprios interesses se sentindo superior aos demais você tem uma espiritualidade voltada para a sua intenção da definição do seu grupo que o seu interesse é atacar os outros e de preferência os mais hostis devem ser mortos e assassinados porque você é representante daquilo que tem a ver com a realidade divina ou até mesmo você entrou por um caminho místico de distanciamento de tudo e a sua relação com Deus ela não se traduz por uma realidade substancialmente sintonizada com o evangelho por isso a grande maravilha do evangelho é que o reino ele surge no deserto e não importa por onde vão as pessoas por quais caminhos elas se desviam que tipo de realidade ameaçadora que venha de Roma de Jerusalém de qualquer lugar não importa a verdadeira expressão de fé deve estar firme até o último homem mesmo que ninguém tenha sobrado nessa realidade quem conhece o Deus de Elias o Deus de João Batista o Deus manifesto em Cristo Jesus tem esse compromisso mesmo que ele fique sozinho sem mais ninguém por isso a mensagem de hoje diz para o nosso coração nunca abra mão da bondade da graça e da verdade dessa fidelidade ainda que você seja o último homem é surpreendente ver que o fiel solitário marca a esperança da redenção como é que a gente sabe que a redenção vai chegar? não é por nenhum caminho previsivo é por aquele indivíduo estranho exótico no deserto que diz palavras verdadeiras que às vezes ferem e que parece que ninguém quer levar a sério é com gente assim que Deus construiu a história da redenção então nessa nova caminhada nessa virada de tempo que atinge a nossa vida a pergunta é se tudo se perder se a coisa for pelos descaminhos mais complicados e difíceis será que você também seria um último homem? Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o seu coração e que ele nos dê um desfecho desse ano um ano novo promissor debaixo dessa sintonia de verdade fidelidade graça bondade chesed vehement amém amém